A administração privada de praças e parques públicos da capital deve ser votada hoje à tarde pelos vereadores. O projeto é polêmico porque autoriza a exploração comercial, com cobrança por serviços e atrações promovidas pelo concessionário. Hoje, a lei já permite a adoção de praças, parques e canteiros em troca somente de publicidade. A oposição argumenta que as regras não estão claras, as possibilidades muito abertas por emendas dos vereadores e chama a iniciativa de privatização do espaço público. Acaba tornando as praças e parques, que é o lugar de encontro, da diversidade, do lugar que você circula sem precisar pagar, torna as praças e parques uma espécie de shopping center, ou seja, você vai chegar na praça, se o projeto for aprovado, e vai ter um serviço cobrado por isso, um cercamento para aluguel de bicicletas elétricas, por exemplo. Então, aquele espaço fica cercado. Então, você vai tornando a lógica da monetarização e da compra, da diversão, quando poderia ser tudo a céu aberto, sem precisar você pagar. O executivo argumenta que é um marco regulatório para possibilitar a concessão de todos os nove parques e 667 praças, mais as 209 que sequer são urbanizadas. Mas garante que o regramento será dado por edital para cada contrato, que deve contemplar um subsídio cruzado. Ou seja, além do parque com atrativo comercial, o concessionário deverá se responsabilizar pela manutenção de praças menores. Um parque ou uma praça que tenha a possibilidade de gerar receita vai vincular a manutenção de outras praças e parques na periferia. Que hoje teriam menos interesse, ou seja, talvez não tenha uma exploração econômica nessas pequenas. É, a exploração econômica é simplesmente para manter aquele espaço com qualidade, com segurança, aprazível para quem? Para a população de Porto Alegre. Não haverá, em hipótese alguma, cobrança de ingresso. O objetivo é que se dê um espaço de lazer com maior qualidade. Usuários dos parques acompanham as discussões. Independente do modelo, o pedido de consenso é de melhorias. Se a iniciativa privada tomar conta, vai melhorar, tem que ser cobrado o que é justo. Não tem mais o... a praça está toda tirada. Tu passa numa praça pública, é lixo, é mato. Provavelmente vai ser mais seguro, né? E se isso vai trazer esse benefício à população, eu sou a favor. Se for para melhorar o serviço para a população, eu até seria a favor que fosse conceder a iniciativa privada também, em forma de parceria, mas que sempre a palavra final fosse do poder público.